Salve galerinha! Seja muito bem-vindo ao canal Quem não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui Já dá aquele joinha e vamos lá Nem tudo aqui é relacionado a caminhão Mas vamos falar um pouquinho Sobre futebol Soccer Futebol Pelada Seguinte Você que é cruzeirense, roxo Azul Não importa Vocês estão sabendo que o Luxemburgo Oi Vai lá embora Não sei se posso falar isso aqui no canal Posso, 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 posso falar O Luxemburgo e por onde ele passa Ou ele tem muita empáfia Ou não tem título Qual das duas opções você escolhe E a diretoria do Cruzeiro agora Resolveu abraçar o Mano Menezes Que é o novo técnico do Cruzeiro Se eu não me engano com duração até 2017 Ele vai ocupar a vaga aí do Luxemburgo Desculpa, Luxemburgo Que foi demitido na segunda-feira agora Após amargar a sequência de seis jogos Sem vencer a minha filha A minha filha no futebol de botão Vence a doze O Mano Menezes Ele vai acompanhar a Ponte Preta agora Será apresentado oficialmente na quinta-feira Amanhã ele não vai jogar Se você estiver vendo esse vídeo hoje Hoje é dia primeiro de setembro Amanhã dia dois A Ponte Preta pega o Cruzeiro Então ele não vai Mas ele vai falar O nome do ex-comandante da seleção E do Corinthians Já era Preferido pela torcida celeste Será? Acho que não, hein? Eu tenho clientes lá em Minas Gerais Que não concordam com isso não Se você concorda Comenta aí embaixo Muito bem Na toca da raposa Vamos ver o que o Mano vai fazer O Mano que é o sósia do Thiago Leifert Da Rede Globo O Mano Assim, tá com cinquenta e três anos Tá sem o clube desde que deixou o Corinthians No fim do ano passado Aquele trabalho orgulhoso que ele fez lá Ou foi bom o trabalho dele Tanto que o Titi voltou Não sei Você que tem que falar Eu? Meu time? Ponte não, velho Se eu contasse, ó Vai dar o dislike aí Mas é assim Eu tô isso pra quem tá ganhando Não importa O auge do sucesso do Mano Menezes Pra quem não se recorda Pra quem não se lembra Foram Foram, foram, foram 2010 Até 2012 Foram 39 partidas Com 26 vitórias Tá? Tô vendo aqui na minha colinha aqui Seis empates E sete derrotas As conquistas com a varelinha Se resumiram a dois super clássicos Das Américas Né? Onde disputaram Em dois jogos contra a Argentina Em 2011 Em 2012 E aí, muito bem Pra quem é cruzeirense Já acredito eu Que deva tá sabendo aí Até mais do que eu A respeito do Do futebol Né? Aliás, do Mano Menezes Se você concorda com a contratação Por favor Soca o dedo aí embaixo Se você não concorda Coloque seu argumento No lugar do Mano Menezes Quem deveria ser contratado? A minha opinião pessoal Eu acho Que deveria ter escolhido Um outro técnico Que entenda Do futebol mineiro O futebol mineiro É aquele tic-tac Igual Alguns times por aí Não vou falar Do rival Do cruzeiro Mas é um É um time Que tem uma pegada forte Que tem uma cultura forte Que a torcida cobra Você não acha? Comenta aí Então pessoal Um abraço É gostoso falar de futebol Né? Vamos ver se eu consigo Fazer outros quadros Como esse no final do dia Né? Mas é uma correria aqui Mas tudo bem Valeu